Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais um vídeo e hoje o vídeo é Gente, minha mãe tem 57 anos e ela me indicou essa dica milagrosa, é um óleo milagroso. Gente, o que eu posso falar para vocês? No meio do vídeo eu vou falar para vocês os locais que vocês podem estar encontrando esse óleo milagroso para tratar suas rugas, manchas, deixar a pele com pele de bebê, deixar a pele durinha, viçosa e melhorar o aspecto da sua pele. É um óleo milagroso. Gente, muito bom para a pele. Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos meninas e meninos, vem fazer parte desse canal onde eu compartilho dicas com vocês. Gente, se você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, curtir esse vídeo, comentar e me seguir no meu Instagram e no meu TikTok. Também vou começar a mostrar meu TikTok para vocês aí, hein, gente? Eu mostro um monte de lugares bonitos aqui em Okinawa. Gente, então, o óleo milagroso que eu tenho para compartilhar com vocês, eu estou usando um e eu estou amando. Eu comprei um outro e é o óleo 100% natural de argã. Vocês com certeza conhecem o óleo de argã para os cabelos, né, gente? Creme capilar, enfim, todos os produtinhos de cabelo é excelente para recuperação, restauração do nosso cabelo. E o óleo 100% de argã, gente, você encontra em vários locais. Esse meu, eu comprei no site do AliExpress, tá? E eu procurei em muitos e muitos sites. A minha mãe, ela está usando, ela foi para o Marrocos e ela comprou diretamente em Marrocos, tá? E ela falou, nossa, milagre do óleo, sabe? Milagre. Eu falei, eu preciso ter esse óleo. Então, comprei o óleo 100% natural de argã. Esse meu aqui, ele é puro, ó. Ó como ele é forte, gente, ó, grosso. Esse meu aqui eu já usei mais uma gota. E olha só, gente, como é que ele ainda está cheio. Eu usei já algumas vezes e ele ainda está cheio, porque ele é tão concentrado que ele é grosso, sabe? Ele é grosso e ele pode ser misturado em outros olhos, tá? Você pode passar no corpo, no rosto, no cabelo, aonde quiser, gente. Então, esse meu pequenininho aqui, ó, 100ml faz milagre. E ele, gente, é como eu falei, para passar no rosto, no corpo, no cabelo, fazer massagem corporal, o que vocês quiserem. E qual é o propósito dele? Ele melhora o aspecto da pele, tira aquela pele velha, craquelenta, enrugada, dá viciosidade, clareia a pele. Gente, isso é um santo óleo. Aí, eu comprei esse outro aqui, que também é o óleo de argã, só que ele é só para face. Eu comprei ele para mim testar. Ele é um serum facial de beleza, gente. Esse aqui, ó, serum facial de beleza, ó. Eu comprei também no site do AliExpress. Vocês procuram lá, serum de argã, óleo de argã. Procura lá que vocês vão encontrar vários, tá? E, gente, eu confesso, esse meu aqui, eu vou comprar um 5 vidro. Ele é super baratinho, esse serum. E eu vi muito resultado. Gente, pele aqui, ó, sem maquiagem nenhuma, zero. Zero de maquiagem, ó. Eu tô usando ele assim. Eu faço a minha rotina de beleza com os meus produtinhos e finalizo com esse serum aqui. Já na hora, a minha pele fica um veludo. Prevenção, tá aqui, ó. Rugas, mancha, envelhecimento da pele, tá bom? Ele é um óleo multiuso serum facial, tá, gente? Esse aqui, lá no site tem muitos. Qual é os lugares que vocês vão encontrar? Não estou fazendo propaganda pra site, Junit. Eu estou fazendo propaganda pro cuidado da nossa pele com produtos baratos e bons. Tá? Vão ter milhares de marcas, milhares de sites. Vocês podem procurar em lojas de produtos naturais no seu país, na sua cidade. Você pode procurar em sites. Eu já procuro no AliExpress, que ele cavuca o mundo inteiro. Então, ele pega lá da onde tem e eu comprei esses daqui, que foi diretamente do Marrocos, tá? Esses dois produtinhos aqui. Óleos poderoso, milagroso, barato e resultado eficaz. Prevenção da sua... prevenção pro cuidado da sua pele, tá, gente? Eu, como eu falei pra vocês, esse daqui, eu faço a minha rotina e passo ele em todo o meu rosto, finalizando, antes do protetor solar. Ó, e é só um pouquinho só, ó. Só um pouquinho, você já vê um resultado maravilhoso. Deixa a pele super viciosa e é uma prevenção. Gente, por que que eu estou passando pra vocês? Muitas das vezes, a gente investe em produto caríssimo e eu já falei pra vocês. Não gasta dinheiro com coisas caras. Por quê? O que vale é rotina. Rotina, cuidado e determinação com a sua pele. Tenha uma rotina de cuidado com a pele. Você pode usar o produto mais barato que for. Se você tiver uma rotina com a sua pele, você terá resultados. Então, o creme caríssimo e um creme baratinho, a diferença é a rotina, tá? A rotina. Porque a composição desse creme caro que você tem aí e um creme baratinho é a mesma. Só muda a embalagem da marca. A marca é que você tá pagando. Você tá pagando pela marca, gente. Você não tá pagando pelo produto. Lembre-se disso, tá? É a marca. Você tá pagando imposto pra marca. Então, pense nisso. Você tem que investir em coisas que vai somar na sua pele. Então, gente, eu estou indicando pra vocês. Não estou fazendo propaganda, tá? É um produtinho que eu estou adquirindo na minha rotina do cuidado da pele, do cabelo, do corpo. Eu já usava, sempre usei óleo de argã no meu cabelo, gente. Sempre. Sempre. Há anos e anos e anos. Eu uso aí no mínimo uns nove anos o produto de argã no meu cabelo. Desde quando eu descobri aquela marca Maracon oil, eu casei com o argã. Não uso só essa marca, com outras marcas também, mas eu uso muito. Então, gente, acrescenta na rotina de beleza. Porque você vai ver diferença na sua pele. Você tá aí com um kit na sua casa de proteção pra você melhorar o aspecto da sua pele. Diminui bastante as rugas. Estou falando o testemunho da minha mãe. Diminui as rugas. Melhora a elasticidade. Clareia a pele. Deixa a pele de bebê. Uma pele veludada. E fica, viu, gente? Só eu passando a mão aqui que eu já sinto a diferença. Então, se você tem a oportunidade, procura esse óleo na sua cidade, em lojas de produtos naturais. Ou pede pra manipular um óleo 100% de argã. Né, gente? Hoje em dia, as farmácias de manipulação, elas fazem milagre. Então, vai lá e pede pra fazer esse óleo aí. Óleo 100% de argã. Tá? E, gente, pesquisam mais na internet sobre o argã. Que vocês vão ter muitos resultados aí. Bom, positivo. É um óleo barato. Investimento barato. E resultado muito bom. Tá bom? Acrescenta aí nas suas dicas. Ah, o óleo você pode colocar nas suas misturinhas. Esse óleo aqui. Eu não vou fazer nas misturinhas pra você. Porque você vai falar. Ai, eu não assisti a water gun. Então, pode acrescentar nas suas misturinhas. Se você tiver um desse como eu tenho aqui. Você pode fazer nas suas misturinhas de máscaras faciais. Tá? Gente, obrigada pela companhia de vocês. Espero ter ajudado vocês todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem todas com Deus. Meninas e meninos. E até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.